Como a sua minha vida, pra não esquecer da sua E mais você falar de rumeiro enquanto o carro já tá no mundo da lua É que talento não se compra, pode dançar E pra quem tem coisa rara Vou olhar até de copia que eu não vou me guardar Eu sei que a minha prega é segura que eu sou parada Quando eu sou seguro de rumeiro Eu sou água de chorrada, sou a porta pra rua Eu sei que a minha prega é segura que eu não vou me guardar E eu sou seguro de rumeiro enquanto o burro Quem mandou fazer de rumeiro enquanto o carro já tá no mundo da lua Eu sei que a minha prega é segura que eu não vou me guardar É que a minha prega é segura que eu não vou me guardar Eu vou chufar Eita, chate, mora aí Agora que você é de mim A vida só que é boa Opa, na boa Agora vai Nós tomamos com a vida Vida não esqueça de assurar E não pode falar Tem um perigo no carro e já tá no mundo da lua É que talenta o nosso corpo E pra quem tem coisa rara Opa, na pega e na filha Que eu sou o meu irmão Eu sou o meu cascara E a minha pega é segura Eu sou palha pra tudo Eu sou futuro de rua Eu sou água que chorou Eu sou a porta pra voar E eu digo a cama é assim E eu não perdi ninguém Eu sou o meu cascara 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 Eu sou o meu cascara